e terminamos tudo embaladinho com as etiquetas que céu lindo que céu lindo olá a contar lindo céu Olá se você é novo aqui no canal seja muito bem-vinda e muito bem-vindo se já é de casa agora mais um vlog eu tô gravando aqui o começo desse vlog no final do dia a Belinha gravou um pouquinho eu estou em Caio Capuã acho que é Capuã é vim para um treinamento do Ministério Infantil que já aconteceu né agora já tá quase a noite a gente ainda tá por aqui conversando com os irmãos com os pastores e eu vim mostrar um pouquinho para você dessa sala maravilhosa que é uma das salas aqui do Ministério Infantil olha só o Luiz tá ali pintando eu vou virar aqui o celular para te mostrar se você trabalha no Ministério Infantil você vai ficar aí com seus olhos regalados de tanta coisa linda que a gente encontra aqui vou te mostrar um pouquinho Bora aí em seguida vai ser um pouquinho do estudo né do treinamento que foi passado hoje à tarde olha só vou mostrar só um pouquinho o nascimento de Jesus tem uma história do dentinho que tem na Páscoa aqui tem versículo ó é guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti tá bem por aqui aí tem um versículo é o coração coração do menino e da menina nem tá aqui essa história olha só terminou lá a tia 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 vai guardar as coisas olha só vou fechar versículos coisa linda Luiz tá caramba a Bela está aqui debulhando feijão pela primeira vez na sua vida é profissional olha tá acabando viu feijão hoje tem mais amanhã também amanhã vixi bora tu gostou mesmo tá terminando essa panela Olha aí, velhinha Feijão bem verdinho Não fica se sabe de brincar de pega-pega Bora Essa história Vai contar uma criança da criação Na outra aula, você vai falar Do pecado Vai falar que o ataque de Deus Mentir é pecado Aí você pode contar a história dos irmãos Caim e Abel Que um matou o outro Isso é pecado Tudo isso vai produzir ações Cada história da criação da Bíblia Vai ter um plano de salvação Para ela A história que eu dei Da convenção de Paulo O pecado de Paulo Ele era salvo O pecado de salvo Era que ele perseguia os cristãos Ali ele falava A problemática de salvo Era a terra Quando ele ouve a voz de Jesus Ali há um ponto dele com Jesus E há um momento em que ele recebe Já tem muitas pessoas Fazerem uma árvore Encher a árvore de uva De uva, de goiado, maçã, de ancia Se é uma árvore É pura, suma Uma imagem interessante para você fazer o que você escreve Saindo com as palavras Então o que está aí Que foi a oportunidade É você pegar uma laranja E você fazer na laranja As partes do seu perfil Vai tirando Os donos A laranja de QPA É uma laranja de QPA E vai tirando os boninhos Pastrados Com uma mensagem Que você escreve Então tem unidade Amor Paciência Aí você vai ensinando Para as crianças E quando a gente Está na frente de Deus O fruto do Espírito Tem que ser o nosso Ali São passagens Que elas vão Se ligando Contra a dor Quando nós começamos A ler a vida O Senhor Faz o nosso inspiração E a gente vai Perdoa o chão E já vai chegar a hora No dia seguinte Já é segunda-feira Recebemos uma bênção Essa sexta Dos nossos amigos Com muito, muita comidinha gostosa Cuscuz, bolacha, açúcar, feijão, farinha E eles estavam se despedindo Aqui de Fortaleza E deixaram essa sexta com a gente Nos deram essa bênção Chegou exatamente na hora certa Deus sabia Nós estávamos juntando Os dinheiros, né Das encomendas Para a gente conseguir Fechar a parcela do carro Então Foi uma sexta abençoada Que está sendo Muito bem usada Muito obrigada Amigos Pela bênção Que Deus abençoe vocês Vocês sabem quem são, né Temperei Foi o franguinho A linguiça que veio Coloquei Esse molho aqui Barbequim Coloquei esse aqui Eu nunca tinha usado Esse molho de barbequim Esse aqui também Barbequim Chegou Subiu Barbequim Eu coloquei Eu vou colocar na iFry Para a gente almoçar Também vou cozinhar Um feijãozinho que veio Na segunda-feira Nós estávamos sem serviços Tinha só um kit Que eu ia finalizar Que eu já tinha começado Então aproveitei Amanhã Para organizar A sala Que estava Uma bagunça Arrumei também A cozinha E gravei um pouquinho Para compartilhar Com você Música 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 Vou dizer para você Uma coisa O dia que eu vou fazer feijão O gás acaba Como é que pode Graças a Deus A Bela já tinha feito O arroz Porque senão Nem arroz ia ter A linguiça já está pronta Na iFry Mas o feijão está duro O feijão está duro Eu fui olhar agora O feijão O Luiz está aqui Vai comer tudo O feijão não fez barulho Que coisa estranha Quando eu fui ver O gás tinha acabado Meu Jesus Mas vai dar certo Ai meu Deus Ai meu Deus Cuida amiga Começou a chegar Encomendas E eu já comecei A trabalhar Terminei só de limpar A cozinha E já comecei A cortar as peças Que o Isaías tinha batido Terminei esse pedido É para entregar Amanhã de manhã São 30 porta cartões Ele é maior Que o porta moeda Olha só Olha só como ficou bonito Agora eu vou só embalar E guardar Chegou o gás Vamos comer feijão de noite Com farinha Né Liz Farinha Não quer farinha Nem sei que fase Do campeonato Nós estamos Quando eu comecei Esse vlog Ou se eu comecei Não lembro É a segunda parte Daqueles que eu falei Do último vlog Essas boas Que eu estou finalizando Não estou finalizando ainda Estava longe ainda de finalizar Já coloquei os vivos Naquele outro vlog Ai hoje eu quero fechar elas Em nome de Jesus Já coloquei essas alcinhas Ó Aqui a alcinha dela Eu tenho uma bolsa pronta Aqui Pera aí Olha só Ela vai ficar assim Ó Quando ela estiver pronta E dentro dela Vai um copo Personalizado Quando estiver pronto Eu te mostro tudo Nesse vlog aqui Ai primeiro passo aqui É colocar essas alças Que me dão Um trabalhinho Ó Eu tenho que focalizar Bem direitinho Saber onde é O meio da bolsa Ai eu vou Faço uma medida Aqui Pra poder colocar certinho Ó Pra elas ficarem Todas retinhas Ó Pra não ter problema Ó Tem que ficar bem retinha Ó Bem retinha Aí é isso Eu vou colocar aqui Ó Eu coloco Prendo aqui Com esse negocinho Ó Prendo Aí depois vou Colocar do lado Colocar do outro Mais ou menos isso Quando eu terminar a toro Quando eu for fazer a outra parte Aí eu volto aqui no vlog Terminei Glória a Deus Amanhã eu volto Por aqui Madrugada Eu tava sem sono Aí decidi vir pra sala Pra fazer os laços Que vão fazer parte Dessa bolsa Que eu mostrei Anterior É o lacinho Que vai decorar a bolsa Aí fiquei aqui Por algum tempo Fiz essas bolsas Fiz esses laços Depois eu fui deitar Pra dormir Mas nessa hora Eu tava bem sem sono Aí aproveitei Hoje tem porta moeda Pra fazer Tava aqui separando Os zíperes Zíperes é Vou te mostrar Bora ver Cuida Ai meu Deus Olha só Tava separando aqui Os zíperes de cores Pra eu fazer uma Misturada aqui Pra ficar bonito Mais bonito né Eu acho muito bonitinho Quando tá com zíper diferente Esses aqui Vai ser o zíper branco Só lá Tá carregando ali Vai ser o zíper branco E esse também Vai ser o zíper branco Porque eu não tenho O suficiente Pra fazer Esses aqui Esses aqui são pedacinhos Que eu ganhei De uma amiga Aí eu tô aproveitando Eles aqui Pra ficar bem bonito Aí já tão tudo cortado Tudo cortadinho Agora é só Costurar Bora Cuida Olha aí O tanto de zíper Que eu já botei Tanto Eu nunca fiz tanto Porta moeda Assim de uma vez Muito, muito, muito Muito E ainda tem mais aqui Falta Falta esses De das mães Falta esses E falta esses aqui Que é Se eu não me engano É 60 Ou é 70 60 ou 70 Não me lembro agora Falta esses Pra eu terminar E começar a cortar Separar Pra depois fazer Outra costura Depois vamos colocar A zíper Finalizamos O docinho Ó Então um saquinho Já Lá assim e tudo Tô aqui só Guardando Já tirei foto Vamos continuar Agora os próximos Uma pausa Pro almoço Fiz um baião Rapidinho Com aquele feijãozinho Que eu cozinhei À noite Coloquei queijo Ficou bem gostoso Fiz rapidinho Pra gente almoçar E voltar a trabalhar Como estamos Estamos aqui Cortando porta moeda Pra colocar 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 cussou Já te ensinei Que cussou É isso ali Isso ali é cussou Isso aqui é zip Eu venho Hoje finalizar Esse vlog Porque tá Bem puxado Vou aparecer aqui Peraí Aparecei Aparecei As bolsas Estão ali Já Com os kits Até o final Eu te mostro Amiga Eu tô com tanto Vídeo Nesse celular Que eu fui gravando E não postei Não editei Nem nada Então vai Nesse vlog Tudo que eu fiz Desse celular Tem receita De uma crepe Já deve ter visto Vou postar Tudo aqui Nesse vlog Hoje Pra poder Limpar o celular E começar Um vlog Do zero Tá Então Você viu Um vlog Bem doida E bem bagunçado Mas de vários dias De gratidão Vividas Dias De bênção Foi nesse vlog Aqui Tá bom A próxima coisa Que eu mostro Nesse vlog Pra você É as bolsas Aí eu já finalizo Porque se eu ficar esperando Terminar tudo Eu não consigo finalizar Porque eu tô terminando Aí vou entregando Às vezes não consigo gravar tudo Então eu vou finalizar Esse vlog Pra zerar E eu continuo Outro vlog Com o que vai acontecendo Nos próximos dias Lembrando que os vlogs Estão sendo segunda e sexta Porque tá muito corrido Pra mim Eu não consigo editar Diariamente Então eu tô fazendo só Segunda e sexta Os vlogs Tá Então dá tempo Pra você assistir Dá tempo Pra você curtir Dá tempo Pra você comentar Não esqueça De comentar De curtir Que é muito importante Pro nosso canal Crescer Compartilha os nossos vídeos Com a tua família Nos grupos da igreja Que aqui Só vai ter coisa boa Bora Cuida Finalizando os pedidos E comendo o bolo Bela fez esse bolo maravilhoso Maravilhoso Ele chamou de bolo de láte Tava bom esse bolo Você gostou? Ele chamou de bolo de láte É Eu hoje vou de láte E agora tu tá o que? Tu falou que tá com a barriga O que? Com a barriga cheia Voltando na mesa Ficou muito, muito gostoso Vou comer esses pedacinho aqui Ficou bem fofinho Bem molhadinho Eu nem gravei ela fazendo Outra vez eu gravo Ela fazendo a receitinha Terminamos Tudo embaladinho Com as etiquetas O laço O ponto de enviar já Todas elas Esse é o resultado final Coloquei foto Lá no Instagram E as informações Estão lá também Parei aqui Pra primeira vez Na semana Eu consigo sentar Nessa cama Pra conversar com você Pra finalizar o vídeo Eu acho que eu falei Milhões de vezes Que eu ia finalizar o vídeo Acabei não finalizando Naquele momento Porque eu queria Passar pra você Um pouquinho só Nem que fosse um pouquinho só Da nossa alegria E eu acredito Que nesse vlog Foram muitos momentos De alegria Muitas coisas boas Pra nós Trabalha coisa boa Porque através do trabalho A gente consegue Honrar com os nossos compromissos Cuidar dos nossos filhos E assim Eu tava falando com os aeas Hoje Eles dizendo assim Amor A gente começou a semana Sem nenhum real E finalizamos a semana Com a prestação Do nosso carro paga Pra glória de Deus A gente Trabalhou muito Essa semana E tem muito trabalho Ainda pra ser feito E aqui Eu só quero Agradecer Muito obrigado Por tudo Jesus Muito obrigado Por tudo Como eu falei No início Do vlog Gente Me perdoe Se eu tô sendo repetitiva Mas é que É assim É até assim Diferente Da gente Dos dias de hoje A gente encontrar Alguém que Cuide da gente Assim Hoje o natural Do mundo É cada pessoa Por si só Cada um por si só E assim Eu posso estar sendo repetitiva Nos vlogs Peço perdão Se eu tô Sei lá Vou logo pedir perdão Porque vai que alguém Tenha se chateado Mas É impossível Eu não falar Tá Como eu falei A Miriam Foi embora De Fortaleza E A Miriam Irmã Ezequiel E a Vitória E a Bia Que são as filhas deles E a Miriam Trabalhava Aqui em Fortaleza Com as Mesmas coisas Que ela me ensinou Ela trabalhava Com aquilo que eu faço Que é com as bolsas E eu vou fazer um vídeo Só sobre isso Só sobre a costura Na minha vida E ela tem passado Pra mim As clientes dela Você já pensou Alguém passar A sua paleta De clientes Pra outra pessoa Aonde que isso acontece Isso tem acontecido Na nossa vida É E eu só Como ela falou pra mim Né Carinha O que eu lhe peço É que você ore por mim E é o que eu tenho feito Viu amiga Já chorei Já achei graças E eu tenho orado Diariamente Por você Pela sua família É a Miriam Que de uma inscrita Daqui do canal Se tornou minha amiga Posso dizer Que uma irmã Né hoje Porque é alguém Que tem cuidado De mim Na minha família De verdade Sabe assim Não é da boca pra fora É alguém que diz assim Carinha faz isso Carinha desse jeito Carinha Não tá certo assim Faz assim E assim Eu creio que Deus Colocou né Essa família Na nossa vida Eu tenho outras amigas Que também são muito especiais Muito importantes Já falei sobre elas Aqui também É Sempre eu cito nomes Porque As pessoas tem nomes Né Então a gente tem que dizer O nome delas Por isso que Você tem ouvido muito Falar sobre a Miriam Aqui Mas assim Se eu fosse fazer uma lista De pessoas que já cuidaram Da gente Já estava falando Esses dias Toda vez que eu vou Arrumar a cozinha Toda vez que eu vou Mexer na cozinha Eu lembro Da Márcia Que foi uma amiga Que nos abençoou Todas as tapaués Que eu tenho na minha cozinha Foi a Márcia Que presenteou a minha família Mandou duas vezes Duas caixas de São Paulo E tem outras pessoas Sabe Que já cuidaram de nós Outras amigas Especiais Que eu sei o nome De cada uma E quando é necessário Quando eu estou falando Do assunto Eu vou citar o nome delas Então nesse momento Para finalizar esse vídeo Quatro minutos já Eu sou grata demais A Deus E a Miriam Porque Ela tem sido usada Por Deus Mais uma vez De tantas vezes Desde que eu conheci A Miriam Todas as vezes Deus tem usado ela Para cuidar de nós Lá desde Um ano atrás Quando ela emprestou Ela e irmã Ezequiel emprestaram A impressora deles Para a gente E dessa vez De forma Tão Tão forte De alguém Abençoar você Com os clientes Confiar no meu trabalho Ela está depositando em mim Confiança E é isso que a gente Mais busca Confiança Que as pessoas confiem na gente Porque É muito ruim você Ninguém confiar em você Ninguém dá crédito a você E É isso que eu tenho sentido Que a Miriam Confia No meu trabalho E eu sou muito grata Muito grata ao Senhor Por tudo que tem acontecido Me sinto surpresa Sabe Dos trabalhos Estarem surgindo E assim Eu sei que Deus Ele cuida de nós E o que eu tenho Para dizer para você É isso Que por mais que você Olhe sua situação hoje Você não consiga entender O que está acontecendo Que você Não saiba o que fazer Não reclame Não murmure Viva esse momento Viva Com alegria Eu já passei Por tanta coisa Em tão pouco tempo Sabe Em alguns anos A nossa vida Virou assim Várias vezes De cabeça para baixo E o Senhor Sempre nos ergueu De novo O Senhor Sempre nos levantou De novo E eu vejo O cuidado de Deus Então eu quero te dizer Que Deus está cuidando De você Deus está cuidando Da tua casa Deus está cuidando Da tua vida Deus está cuidando Além daquilo Que você pode imaginar Não tenha pressa Não tenha medo Não fique angustiada Não fique preocupada Eu sei que a gente A nossa carne humana Fica Mas busque ao Senhor Busque ao Senhor Ore mais Leia mais a Bíblia Porque Deus Ele tem Um plano especial Para a sua vida Assim como ele tem Feito na nossa vida Ele tem um plano Único e especial Na sua vida Descansa o teu coração Porque No momento certo No momento de Deus As coisas vão acontecer Na tua vida E você vai ficar Surpresa É o que eu estou Eu estou surpresa Com tudo que Deus Tem feito Na minha vida Surpresa por ser humana Mas eu sei que Deus Ele é grandioso E o Zaias chegou Ele foi comprar arroz Que tinha acabado arroz Para fazer a janta A gente se vê Nos próximos vlogs Deus te abençoe Abençoe tua casa A paz do Senhor Tchau Gratidão gera Milagres Cuida amiga A paz do Senhor